Oração para a proteção do anjo da guarda no final de semana. Olá queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orações de Cura. Hoje faremos a poderosa oração ao anjo da guarda pedindo sua proteção especial para o final de semana. Se você deseja um final de semana abençoado e seguro, confie no poder do seu anjo da guarda. Deixe nos comentários o seu amém para que possamos juntos declarar nossa confiança na proteção divina e dos anjos. Que a paz de Cristo esteja contigo neste momento. Lembre-se de que seu anjo da guarda, designado por Deus, está sempre ao seu lado. Pronto para te guiar e proteger em todos os momentos da sua vida. Agora vamos nos preparar para este momento sagrado de conexão com o Divino. Abrindo nossos corações para receber as bênçãos e a proteção que Deus tem para nós. Oremos. Amado anjo da guarda, confiando na sua infinita bondade, pedimos que nos proteja de todos os perigos e males durante este final de semana. Que sua luz ilumine nosso caminho e nos guie para a paz e segurança. Senhor Deus, sua palavra é o alimento do nosso espírito. Abra nossos corações para acolhê-la e nos motive a praticá-la, para que possamos viver de acordo com a sua vontade, guiados pelo nosso anjo da guarda. Anjo da guarda, espírito cheio de sabedoria, ilumine nosso caminho e nos ensine a distinguir o bem do mal. Senhor Deus, fortaleça a nossa fé para que possamos sempre confiar em seu amor e na proteção do nosso anjo da guarda. Que nossa fé seja corajosa e forte, guiada pela luz divina. Lembrai-vos, ó glorioso anjo da guarda, que nunca se ouviu dizer que fosse por você abandonado aquele que recorre à sua proteção. Pedimos sua proteção e segurança durante este final de semana. Amém. Querido irmão, querida irmã, tenha certeza de que Deus ouviu sua oração e que seu anjo da guarda está ao seu lado, pronto para te proteger e guiar neste final de semana e sempre. Lembre-se de que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Confie na proteção divina e permita que seu anjo da guarda o conduza por caminhos seguros e abençoados. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esta oração com alguém que precisa de uma palavra de conforto e fazer os seus pedidos nos comentários. A sua participação é muito importante para nós e para a propagação da palavra de Deus. Que o Espírito Santo te conduza em todos os caminhos e que a graça do Senhor Jesus esteja sempre com você. Até amanhã, se Deus quiser, para mais um momento de oração aqui no canal Orações de Cura. Fique na paz do Senhor. Amém.